Vamos refletir sobre a palavra sentimento Garoto eu quero dizer que estou sofrendo Eu me arrependo, me perdoe por tudo que fiz Sem você a vida perde a graça, não sou mais feliz Me desespero quando lembro do passado Os frutos que plantamos você deixou de lado O meu corpo, a minha alma necessita de alguém Você é a mulher, não procuro mais ninguém Assim que vou dormir eu não paro de pensar Sonho com você a noite toda até acordar O que sinto agora é inexplicável Minha vida não tem mais sentido, não é mais estável O que posso fazer se você mexe comigo? Eu quero ser seu homem, não apenas sou amigo Vou tentar, vou fazer tudo que puder Vou apagar você da minha mente Minha mulher, eu sei a sua metade Longe de você A saudade aperta meu peito e dói muito mais Compreenda a falta que você me faz Porque você não vem logo ficar do meu lado Tudo que quiser pode deixar que eu faça Não liga para o resto, vem ficar comigo Por você minha garota, eu largo tudo isso Eu penso em momentos bons que tive ao seu lado Sei que esse nosso amor não é só mais um fato Não acredito em destino, mas você me disse Que isso é real e verdadeiro e que o amor existe A minha história com você daria até um livro Felizes para sempre é o fim de tudo isso E que a morte nos separe só se for assim Porque tô junto com você e vou até o fim Meu sentimento por você é tão intenso e poderoso E quando eu fecho os olhos vejo a imagem do seu rosto Sorrindo e pedindo carinho Eu beijo todo o seu corpo e ele eu arrepio E você puxa eu pelo braço e me leva pra cama Você é meiga, mas na hora sabe ser insana Me seduzir e me deixar de queixo caído Pegando fogo eu tô fervendo, mas que perigo Quero ser a sua metade Longe de você A saudade aperta meu peito e dói muito mais Compreenda a falta que você me faz Porque você não vem logo ficar do meu lado Tudo que quiser pode deixar que eu faça Não liga para o resto, vem ficar comigo Por você minha garota eu largo tudo isso Você não merecia aquelas palavras Aquilo que eu falei foi num momento de raiva Agora de uma vez eu quero que você saiba Te amo minha linda, isso não é uma farsa Essas são palavras de um homem apaixonado O que você fez comigo eu não tinha planejado Sinceramente eu nunca tinha pensado em gostar de alguém Mas você apareceu para o meu próprio bem Meu negócio era ficar e chutar Mas o beijo que você me deu fez eu mudar E mudar para melhor eu posso provar E de todas as garotas só você fez eu amar Te amo é verdade, não sei explicar Seu jeito me fascina e seu olhar me faz pirar Menina é verdade, tudo isso que te digo De todas as garotas só você fez eu comigo Quero ser a sua metade Quero ser a sua metade longe de você A saudade aperta meu peito e dói muito mais Compreenda a falta que você me faz Porque você não vem logo ficar do meu lado Tudo que quiser pode deixar que eu faço Não liga para o resto Vem ficar comigo Chego por você minha garota Eu largo tudo isso